Música Olá pra você que acompanha a programação do AmazonSat, a gente fala ao vivo da oitava reunião do Fórum Permanente das Secretarias Municipais do Meio Ambiente do Amazonas. O fórum iniciou às 9 horas da manhã falando sobre a atuação do Estado e municípios na gestão ambiental, com a palestra sobre os resultados da quarta conferência estadual de resíduos sólidos. A palestra foi ministrada pelo secretário adjunto da SDS. Também já teve a palestra sobre o licenciamento do uso do fogo em atividades agropecuárias. O coordenador geral do Centro Estadual de Mudanças Climáticas e no Centro Estadual de Unidades de Conservação também já falou sobre a campanha de queimada de 2014. E agora, nesse momento, o coordenador do programa Água para Todos, da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, fala do programa Água para Todos, primeira e segunda etapa. Os resultados e as novas perspectivas. O Luiz Menezes de Andrade, neste momento, está proferindo essa palestra. Mais informações sobre essa oitava reunião do Fórum Permanente das Secretarias Municipais. Você acompanha aqui durante a programação do AmazonSat. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri